Música Sou Edilson, o seu professor de filosofia. Vamos dar sequência ao assunto da aula anterior. Vamos tratar hoje sobre o senso comum, senso crítico e a questão da consciência no processo cultural. É bom lembrarmos que consciência é uma qualidade psíquica, isso é, pertence à esfera da psique humana. Por isso, diz-se também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Ser consciente não é exatamente a mesma coisa que percebe-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo. Para isso, a intuição, a dedução e a indução tomam parte. Mas e daí, dentro da esfera da consciência, qual a diferença entre senso comum e senso crítico? Para melhor entendermos o que efetivamente significa o senso comum, vamos voltar na história, mais ou menos no século IV a.C., lá na Grécia Antiga. Mais precisamente, vamos nos apegar no filósofo Platão, que contou sobre o mito ou alegoria da caverna, para melhor entendermos o assunto. O mito da caverna é uma passagem do livro A República, do filósofo grego. É considerada uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. Através desta metáfora, é possível conhecer uma importante teoria platônica, como através do conhecimento, é possível captar como os homens foram ligados ao mundo do senso comum, ou seja, um mundo de ideias prontas e acabadas, sem se dar ao trabalho de questionar, diferente do senso crítico. O mito fala sobre prisioneiros, desde o nascimento, que vivem presos em correntes numa caverna, e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede, são projetadas sombras de estátuas, representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, que são as sombras, analisando e julgando as situações. Imaginemos agora que um desses prisioneiros é forçado a sair dessas amarras e vasculhar o interior da caverna. Ele veria o que permitia a visão era a fogueira e que, na verdade, os seres reais eram as estátuas e não as sombras. Perceberia que passou a vida inteira julgando apenas sombras e ilusões, desconhecendo a verdade, isto é, estando afastado da verdadeira realidade. Mas imaginemos ainda que esse mesmo prisioneiro fosse arrastado para fora da caverna. Maravilhado com esse novo mundo e com o conhecimento que então passara a ter da realidade, esse ex-prisioneiro lembrasse-ia de seus antigos amigos no interior da caverna e da vida que lá levavam. Imediatamente sentiria a pena deles, da escuridão em que estavam envoltos, e desceria a caverna para lhes contar o novo mundo que descobriu. No entanto, como os ainda prisioneiros não conseguem vislumbrar, se não a realidade que presenciam, vão debochar do seu colega liberto, dizendo-lhe que está louco e que se não parasse com suas maluquices, acabariam por matá-lo. Este modo de contar as coisas tem o seu significado. Os prisioneiros somos nós que, segundo nossas tradições diferentes, nossos hábitos diferentes, culturas diferentes, estamos acostumados com as noções sem que delas reflitamos para fazermos juízos corretos, ou seja, acreditamos e usamos como nos foi transmitido. Ao contrário do senso comum, o senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, sempre questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. Percebeu o porquê de ser um assunto ligado à filosofia? O senso crítico, divergindo do senso comum, tem por base aquilo que é concreto, a pesquisa, a reflexão, a análise e a crítica. O indivíduo, ao utilizar o senso crítico, passa a pensar e refletir e, com isso, aprimora suas capacidades intelectuais. Esse é o papel da filosofia, sempre junto com o senso crítico. É preciso perguntar sempre, perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor é realmente bom para nós, se é possível melhorar, se é verdade. Nunca devemos aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. Sabemos que a característica básica do homem é o convívio social, o que o leva à formação da consciência e, consequentemente, à produção da cultura. Portanto, a consciência é um fenômeno social. Há culturas conscientes e culturas alienadas. A cultura consciente tem noção do porquê existe, já a alienada não tem. Por isso, se torna fácil manipular as pessoas através do fenômeno da cultura de massas. O termo cultura de massa e indústria cultural, tecnicamente, representam a mesma coisa. Ou seja, é tudo aquilo que é produzido com o objetivo de atingir a massa popular, o que são disseminados pelos veículos de comunicação de massa. A cultura de massa veio com o nascimento do século XX e dos novos meios de comunicação que ficaram sobre o domínio da massa. O cinema, a rádio e a televisão ganharam destaque e vinculou-se ao capitalismo industrial, acabando, desta forma, por oprimir as demais culturas, buscando os gostos culturais da massa para aumentar as vendas. Chegou a hora dos exercícios. Vamos testar os seus conhecimentos? Exercício 1 Quanto a cultura de massa identifique a alternativa incorreta? A Também chamada de cultura popular ou cultura pop B É o total de ideologias, atitudes e imagens C Fortemente influenciada pela mídia de massa D A cultura de massa tem por objetivo vender E A informática não é considerada instrumento de cultura popular Alternativa E Exercício 2 Em filosofia, é característica do senso comum A Levar a alienação B Ter por base aquilo que é concreto C Aprimorar a capacidade intelectual D Tem por objeto a pesquisa e a reflexão E Aprender a buscar a verdade Resposta correta Alternativa A Levar a alienação Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.